Mano doblece a mim, porque eu tomo caga pros meus enemigos Sem stress até o fim, porque eu tomo caga pros meus enemigos Mano doblece a mim, porque eu tomo caga pros meus enemigos Sem stress, até o fim, porque eu tomo a caga por meus enemigos Mas não doblesse a mim, porque eu tomo a caga por meus enemigos Sem stress, até o fim, porque eu tomo a caga por meus enemigos Mas não doblesse a mim, porque eu tomo a caga por meus enemigos Sem stress, até o fim, porque eu tomo a caga por meus enemigos Não importa de onde o money vem Porque aqui tudo é luta, nada cai do céu Eu trabalho todos os dias para ter o que é meu E não tenho tempo pra ver já aquilo que é teu Eu não tenho tempo pra soar na bicha Enquanto manda as bifas, minha cabeça tá focada a pensar como é que eu vou fazer mais disso E a dama conta e me barrava, quero ter um filho meu Mas só foda porque eu não quero saber de ti Hoje até os reiros querem props meus E não encostas e não foda os meus E não encostas e não foda os meus Umas niggas não sou banco mas deposito confiança E eu aprendi o rap, não solto nem confiança Esses niggas todos já querem minha confiança E eu não tenho tempo pra ficar com essas crianças Mano doblece a mim Porque eu tomo a caga pros meus enemys Sem stress até o fim Porque eu tomo a caga pros meus enemys Mano doblece a mim Porque eu tomo a caga pros meus enemys Sem stress até o fim Porque eu tomo a caga pros meus enemys Fazer tua cena na calada mano pra evitar inveja Com esforço consegues tudo aquilo que deseja Poucos fazem um bolo mas todos querem a cereja Poucos fazem um bolo mas todos querem a cereja Agora falam mal, calem dos meus sons Falam mal de mim e eu nem escuto vossos sons Falam bem dos sons, tem dois milhões Mas aqui pra mim não importam as visualizações Eu só quero fazer money com meus bros Falam mal da minha vida mas eu já to longe honey Eu só quero tá num quarto com uma hoe E uma fogar em bebida mano all night long Ai mandanga você já sabe como é que esse mambo funciona Nós viemos mesmo da terra dos elefantes e da palanca Até os mambo não nos atingem Mano doblece a mim Porque eu tomo a caga pros meus enemys Sem stress até o fim Porque eu tomo a caga pros meus enemys Mano doblece a mim Porque eu tomo a caga pros meus enemys Sem stress até o fim Porque eu tomo a caga pros meus enemys Mano doblece a mim Porque eu tomo a caga pros meus enemys Sem stress até o fim Porque eu tomo a caga por meus inimigos Mano doblesse A mim Porque eu tomo a caga por meus inimigos Sem stress Até o fim Porque eu tomo a caga por meus inimigos É só viver essa vida emprestada Vamos ter que devolver, né? Até lá É continuar a desarrumar a andanga Ai Devagar Tchau